Nossos parlamentares acabam de sair da visita com o superintendente da plancha federal, aqui com Lula, deputado Paulo Pimenta, aqui, deputado. Então, eles estão posicionando agora para fazer uma foto aqui em frente da polícia e eles, a tentativa deles, daqui a pouco eles falam com a imprensa sobre isso, mas a juíza afrontou, mas a juíza Carolina Moura afrontou a Constituição Federal no seu inciso décimo do artigo quarenta e nove, em que estabelece que a Constituição estabelece que cabe ao poder, ao Congresso Nacional, fiscalizar e controlar diretamente, em qualquer de suas casas, o ato do poder executivo, incluindo os da administração indireta. Então, nós estamos aqui, eles estão ali, vamos falar daqui a pouco com a imprensa e é isso. Houve uma afronta à Constituição Federal quando a juíza Carolina Moura Lebus não permitiu a entrada da comissão externa constituída na Câmara dos Deputados. Então, nós estamos aqui, estamos aguardando, eles acabam de sair e a gente vai acompanhar a entrevista deles com a imprensa. Então, é isso, estamos aqui na porta da Polícia Federal, onde o presidente Lula foi encarcerado injustamente, inocentemente. Então, vocês continuam acompanhando aqui, compartilhem, curtam, comentem esse momento em que o país está vivendo esse estado de decepção com essa prisão do ex-presidente Lula. Tem um conjunto de repórteres aguardando a vinda deles, eles estão ali conversando e a gente não vai interferir nessa conversa porque eles vão falar daqui a pouco com a imprensa, vão falar com a gente e vão relatar o que realmente aconteceu lá dentro nessa conversa com o superintendente e a gente não sabe ainda se eles conseguiram ou não visitar o presidente Lula. Mas, esse regime de exceção em que vive o país... A senhora veio fazer alguma coisa aqui dentro? Sim, eu estou acompanhando o deputado Paulo Teixeira. A senhora está, o Coréia, porque não pode fazer a filmagem aqui dentro, só assim na hora que eles estiverem saindo. Tá. Que como ontem o pessoal também vieram aqui, os deputados, a senadora Gleice também, aí ele saiu da minha imprensa e já fico. Não, aí pode pegar assim, saindo. Só vou pegar ele saindo aqui. Isso, isso. Tudo bem. Então, obrigado. Nada, fica tranquilo. Então, vocês viram aqui agora que é tudo muito sigiloso, é tudo muito controlado e a gente está mostrando as imagens aqui de fora. Mas, é isso. A gente vai se posicionar para a foto e eu estou aqui registrando esse momento. A gente vai se posicionar para a foto e eu estou aqui registrando esse momento. A gente vai se posicionar para a foto e eu estou aqui registrando o que é que eu estou aqui. Não, tá ouro? Espera aí. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aí. Põe a esquerda. Põe a esquerda. Os deputados vão falar agora em primeira mão com a gente e depois vai falar lá fora com os jornalistas. O PT na Câmara também vai entrar. Olha, 2.244.000 pessoas alcançadas. Dá a vida de um novo. Quase 3 milhões. Até chegar a 2 milhões. Então, nesse espaço que vocês estão vendo aqui, que eu estou mostrando, é que o presidente Lula está encarcerado. Ele fica no quarto andar do outro lado aqui. A gente está falando baixo, está baixo por causa do... Não pode falar muito alto aqui. Então, daqui a pouco... Mostrando aqui para vocês a superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba. Nossos parlamentares vão falar em primeira mão com a gente e depois vai falar ali com a imprensa. Está do lado de fora. Eu tenho que ficar quieto aqui abaixo com ele. Eu tenho que ficar quieto aqui abaixo com ele. Então, enquanto a gente aguarda os nossos parlamentares que vão falar com a gente daqui a pouco, para vocês compartilhem, comentem e curtam o PT na Câmara, que está aqui tentando mostrar, que está aqui tentando ou não, está aqui mostrando para vocês todos o que está acontecendo em Curitiba. Esse é o espaço que o nosso presidente, que foi preso injustamente, que está aqui encarcerado como se fosse uma solitária, está preso aguardando que a justiça seja feita. Eles estão agora discutindo como é que será feito a... Eles estão agora discutindo como é que será feito a... Agora vem para a rola só agravar. Venha do lado desse aqui. Algum derrubo. Tá. Na cama? Eu quero a cama. Boa tarde, prezados amigos, prezadas amigas. Nós estamos aqui, neste momento, aqui na superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba, local onde se encontra detido de maneira irregular, de maneira ilegal, o presidente Lula. Estou aqui com o deputado Paulo Teixeira, estou aqui com o deputado Vadir Damus. Os dois integram uma comissão de representação externa, criada pelo presidente Rodrigo Maia, que tem a atribuição de fazer uma visita, uma inspeção nas instalações, aonde encontra-se detido o presidente Lula e nós, lamentavelmente, estamos diante de um fato extremamente grave. É importante que fique muito claro que nós não estamos aqui na condição de parlamentares. Nós estamos aqui representando o Poder Legislativo, uma comissão que representa toda a Câmara dos Deputados, que foi criada pelo presidente da Casa e que tem a atribuição de aqui representar o Parlamento Brasileiro e que teve, neste momento, uma prerrogativa sua violada. Nós, em nenhum momento, pedimos à juíza a autorização para vir aqui. Até porque não teria cabimento o Parlamento Brasileiro, se dirigindo a uma juíza de primeira instância, para pedir que uma prerrogativa que ele tem pudesse ser exercida. No Estado Democrático de Direito, a Constituição fala mais alto do que qualquer coisa. A independência entre os poderes, as prerrogativas. Mas, infelizmente, a cada dia fica mais claro que nós estamos vivendo hoje no Brasil uma Constituição de Curitiba. uma Constituição, uma parte do Brasil, onde os direitos são violados, onde as prerrogativas são desrespeitadas, em especial os direitos do presidente Lula. Que viu aqui ser negada a oportunidade de receber a visita de Adolfo Pérez Esquivel, de Leonardo Boff, da presidenta Dilma, de onze governadores. E isto é um absurdo. E nós nos insurgimos contra isso. É inaceitável que a Constituição brasileira esteja sendo desrespeitada desta maneira. Nós fomos impedidos aqui de visitar o presidente Lula. E, evidentemente, que isso terá consequências. Porque esse ato é ilegal. E as pessoas que nos impediram certamente terão que ser responsabilizadas por isso, deputado Fadir. Exato, Paulo. O que aconteceu hoje aqui, amigas e amigos, foi o desrespeito ao poder legislativo brasileiro. A Câmara dos Deputados foi escorraçada. Eu não vou aqui atribuir essa responsabilidade à Polícia Federal. Embora estejam cumprindo uma ordem ilegal, mas a ordem emanou dessa juíza da vara de execução penal que mostra claramente que o presidente Lula está sendo alvo de perseguição político-judicial. Eu, por exemplo, eu sou advogado do presidente Lula. Eu estou constituído no processo. Eu tenho procuração assinada pelo presidente Lula. Essa juíza, sob a alegação de que eu também sou parlamentar, proibiu a minha visita, proibiu a visita ao meu cliente. Essa juíza, ela proibiu que o freio Leonardo Boff viesse dar assistência com o foro espiritual religioso ao presidente Lula. Ela quer o quê? Ela quer guerra com a Igreja Católica? Ela quer guerra com a OAB? Se é isso que ela quer, ela terá. Agora, o que nós não podemos aceitar é esse abuso de autoridade com que essa juíza age. Aliás, os dois Paulos aqui, Pimenta e Teixeira, se a Câmara já tivesse aprovado a lei de abuso de autoridade, provavelmente ela não estaria tão desenvolta cometendo esses abusos. Mas, pessoal, nós não desistimos. Nós vamos conversar com o presidente da Câmara. Cabe a Rodrigo Maia tomar providências enérgicas contra essa juíza. Nós temos que fazer. Rodrigo Maia tem que fazer com que as prerrogativas do Poder Legislativo Brasileiro sejam respeitadas. Só para vocês entenderem e para eu encerrar aqui. Trata-se de uma relação direta entre Executivo e Legislativo. É prerrogativa do Legislativo Brasileiro fiscalizar atos, atividades, enfim, fiscalizar instalações da administração pública brasileira, direta ou indireta. EU indireta. Ora, essa juíza não tem nada a ver com isso. Como parlamentares aqui, como membros dessa comissão, nós não viemos aqui proceder a uma visita pessoal ao presidente Lula. Nós viemos aqui fiscalizar as condições de carceragem do presidente Lula. Isso, essa juíza, nisso ela não poderia se miscuir. Então vai ser processada por abuso de autoridade e nós viremos aqui já com mandado judicial para poder adentrar aqui as dependências da superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Deputado Paulo Teixeira, colega deputado de São Paulo, que também faz parte da nossa comissão, mandando uma palavra aqui com vocês, antes da gente poder conversar com a imprensa que está nos aguardando ali na saída aqui da superintendência da Polícia Federal. Deputado Paulo Teixeira. Olha, tem um filme da década de 70 que se chama Eram os Deuses os Astronautas? Ou Eram os Deuses Astronautas? E aqui eu me pergunto também, alguns juízes aqui do Paraná, como essa Carolina Lebus e esse juiz chamado Sérgio Moro, eles se sentem deuses? Porque ao proibir a visita do Congresso Nacional, uma juíza de primeiro grau, ela se sente deusa. Ao proibir a entrada aqui de uma presidente da República, de 11 governadores, de um teólogo como Leonardo Boff, de pessoas como o Prêmio Nobel da Paz, ela se sente deusa. E demonstra, como disse bem o Vadir e o Paulo, como disseram bem o Vadir e o Paulo, que é uma perseguição perseguição política, um processo de exceção, um processo cada dia mais está demonstrado que é uma grande mentira, um processo rápido que condenou o presidente Lula rapidamente, sem as exigências processuais, o processo nulo e o único objetivo é tirar o presidente Lula das eleições presidenciais. Essa juíza hoje, ela rasgou a Constituição Federal. Ela fez algo que na ditadura não foi feito. Na ditadura, os parlamentares visitavam os presos políticos. Muitos dos parlamentares foram conhecidos por irem nos cárceres. Teutônio Vilela e outros iam nos cárceres. Modesto da Silveira. Modesto da Silveira. Marcelo Serqueira. Marcelo Serqueira. Essa juíza impede parlamentares de visitar um preso político. Então, nós estamos num estado de exceção e nós esperamos que o presidente da Câmara possa exigir que o Supremo Tribunal Federal comunique aqui à Polícia Federal que essa comissão externa que representa toda a Câmara Federal possa visitar o presidente Lula. Então, fica aqui hoje o nosso sentimento de que foi dado mais um passo no estado de exceção. A prisão do presidente Lula e o impedimento dele se relacionar com os amigos, com os religiosos, com parlamentares e poder fazer a análise das condições carcerais em que eles se encontram. Eu acho que é muito importante agora, pessoal, a gente, muita gente da imprensa que está aguardando aqui em frente à superintendência da Polícia Federal, a gente vai poder colocar de maneira bastante clara tudo o que está acontecendo e poder fazer essa denúncia. Como já disse aqui pelo deputado Paulo Teixeira, deputado Vadir, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele tem a obrigação de defender as prerrogativas do Poder Legislativo. Cabe aí medidas judiciais urgentes no sentido de que o Supremo Tribunal Federal nos garanta o cumprimento daquilo que a Constituição estabelece. Então, vamos dar a conversa com o pessoal agora e vamos explicar direitinho o que aconteceu. o que aconteceu, né? Olha aqui para fora. O que vocês trazem aqui? Não dá para lá. Por favor. Vem aí, Fê. Você vai estar aqui. Ministro da Fazenda tem o capitalzinho da independência. Ministro da Fazenda tem o capitalzinho da independência. Ministro da Fazenda aqui, aqui, aqui. Tá bom, tá bom, gente. Solta lá. Aqui? Aqui, 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 aqui. Pode ser aqui? Opa! Com licença, cuidado aí. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. As ordens da fala primeiro vai ser o Pimenta e depois vai ser os dois. Está na tua frente aqui? Você lá que é na frente, amiga. Ah, mas eu estou fazendo. Mas estamos todos. Vamos dar um jeito para que todos façam. Todo mundo faz. Com todas as câmeras ali. Vamos lá, pessoal. Tá ainda, Rodrigo? Não senta a sua mão na minha frente. Eu dou um abraço um pouquinho. Obrigada, deputado. Vamos, gravando. Pessoal, nós estamos aqui representando o poder legislativo. Nós estamos aqui representando uma comissão externa em nome de toda a casa. Nós estamos aqui porque há uma prerrogativa estabelecida pela Constituição Federal que garante ao poder legislativo o pleno acesso a qualquer instalação federal para que ele possa exercer o seu poder de fiscalização. Esta prerrogativa é uma prerrogativa que foi respeitada inclusive nos períodos mais difíceis do nosso país. muitas vezes durante a ditadura militar parlamentares visitaram cárceres, visitaram pessoas detidas e, portanto, esta violação provocada por uma juíza de primeira instância era algo extremamente grave. Nós, em nenhum momento, solicitamos para que fosse autorizada essa visita porque não há previsão legal que nos obrigue a fazer isso. Nós simplesmente comunicamos o horário em que a comissão externa estaria aqui na superintendência. Lamentavelmente, o superintendente nos informou que recebeu um despacho da juíza determinando que nós não poderíamos ter acesso. isso revela uma postura além de ilegal uma postura que merece uma responsabilização de quem cometeu esse ato. Não só no âmbito do Supremo Tribunal Federal para que seja garantida a prerrogativa como também nós vamos representar contra esta juíza no Conselho Nacional de Justiça. Se nós já tivéssemos uma lei no Brasil por abuso de autoridade com certeza nós não estaríamos assistindo esta violação. O Judiciário invadiu a competência do Legislativo? Totalmente. O Poder Legislativo tem autonomia e tem prerrogativas estabelecidas pela Constituição Federal e jamais uma juíza de primeira instância poderia determinar o futuro de direito da Polícia Federal que não cumprisse a Constituição. Que desrespeitasse as prerrogativas do Poder Legislativo e que criasse uma situação que como eu já disse nem no período da ditadura o Brasil assistiu. Nós não viemos aqui fazer uma visita ao presidente Lula. Nós viemos aqui fazer uma inspeção em nome do Poder Legislativo para ver as condições em que ele se encontra, para ver as instalações e, portanto, jamais esta decisão da juíza poderia ter sido tomada. Assim como aconteceu com o Leonardo Boff, assim como aconteceu com o Adolfo Pérez Esquivel, onde nós tivemos aqui a visita desse presidente da Dilma. Isso revela uma postura política. Isso é um desrespeito não só ao Poder Legislativo, mas também ao direito do próprio presidente Lula. O senhor falou em Eul Supremo. O que vai ser feito? Que tipo de medidas que vai ser feito? E também no CNJ. Quem vai adotar, em primeiro lugar, as iniciativas que defenderão a prerrogativa do Poder Legislativo terá que ser o próprio presidente Rodrigo Maia. com relação à juíza, nós vamos adotar as medidas que envolvem tanto o Conselho Nacional da Justiça, por ela ter usurpado da sua competência, como também do ponto em vista do abuso da autoridade. Nós vamos estudar agora as medidas judiciais cabíveis para que esse fato seja tratado com a gravidade e com a seriedade. Com certeza, esse episódio é um episódio que terá repercussão internacional. Na medida em que o Brasil demonstra para o mundo um estado de exceção onde o direito líquido e certo de um cidadão é violado diariamente e agora as prerrogativas de um poder são rasgadas, a Constituição é rasgada e isto agrava ainda mais esse estado de exceção, esse estado policial que o Brasil está mergulhado. A juiz argumentou em alguns despachos de que já teria havido uma vistoria dos senadores. Qual seria a diferença dessa vistoria, dessa inspeção agora? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Qual que é a avaliação de vocês? Veja que esse despacho revela um desconhecimento, eu diria, quase que primário imaginar que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados são a mesma coisa. O Brasil tem um sistema bicameral, o relatório de uma casa, o trabalho e as prerrogativas da acusão com relação a uma casa são absolutamente independentes. Eu até custei acreditar que a senhora juíza teria dito aquilo, porque é algo tão primário do ponto de vista do sistema jurídico e político brasileiro que chega a ser assustador, desconhecimento. Mas revela o que? Um preconceito também com relação à política, ao papel do poder legislativo, o respeito à Constituição e reforça aquilo que tem sido dito. Infelizmente, hoje no Brasil existe uma Constituição Federal que está em vigência em todo o país e existe uma Constituição Federal de Curitiba que norteia as atitudes dos procuradores, juízes envolvidos na Operação Lava Jato e em especial em todas as questões que dizem respeito ao presidente Lula. Deputado, a corrupção vai tentar fazer uma nova inspeção? Vai acontecer uma nova tentativa depois dessa negativa da Carolina Lêbos? Olha, nós faremos um relatório ao presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, vamos relatar o que aconteceu aqui e pedir a ele que adote as providências cabíveis como é da sua competência para fazer afirmar as prerrogativas do poder legislativo que foram e estão sendo desrespeitadas aqui em Curitiba. A juíza Carolina Lésbos ela é o zelo em vezeira em praticar abuso de autoridade. Até advogado com procuração nos autos, com nomeação outorgada pelo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi impedido de se avistar com ele. Então, já está na hora de o poder judiciário por cobro a esse comportamento autoritário e arbitrário de um de seus membros que é essa juíza. Essa juíza ela está reescrevendo o Código Penal, a Lei de Execução Penal, nem a assistência espiritual e religiosa a que qualquer pessoa condenada faz juiz, essa juíza permite que se faça como foi o caso do impedimento do Frei Leonardo Boff. Então, nós estaremos adotando providências judiciais cabíveis contra essa juíza. Deputada, como você não tem interesse em visitar, por exemplo, os outros presos da Lava Jato que estão aqui na polícia, o Complexo Médico ou outras carceragens? Queremos visitar toda a carceragem aqui. Essa é uma prerrogativa do Executivo que não cabe ao judiciário se miscuir com ela. Não cabe ao judiciário se meter nisso. É uma relação direta entre Poder Executivo e Poder Legislativo. E, repito, não se trata de visita, trata-se de inspeção, trata-se de diligência. O Complexo Médico vai não ser um detenado também? Se houver necessidade, vai. Se houver necessidade, já tivemos lá. Nós não somos, já tivemos lá. Nós não somos igual a determinados juízes e procuradores. Nós não somos seletivos. Agora, uma coisa importante hoje é a característica de um processo de exceção. O processo de exceção que julgou sem provas, julgou com muita rapidez e agora prendeu uma pessoa que não podia ser presa e, ao mesmo tempo, a lei de execução penal é também dentro de um processo de exceção. não permitiram que uma ex-presidente da República pudesse visitá-lo, onze governadores pudessem visitá-lo, um teólogo pudesse visitá-lo, o prêmio Nobel da Paz pudesse visitá-lo e agora uma comissão escolhida pela Câmara Federal. Ela é uma juíza que se sente deusa, assim como o juiz que condenou. Também se sente deusa. e acontece isso no estado de exceção. Não se pode condenar uma pessoa sem provas e foi essa a condenação. Agora, hoje, a Polícia Federal vazou uma notícia de que teria gasto 150 mil. Realmente, é um gasto desnecessário para uma pessoa que não deveria estar presa. Essa pessoa deveria estar solta. E, portanto, hoje, essa juíza que se sente deusa também comete mais uma arbitrariedade se colocando acima do Congresso Nacional e da Constituição Federal. Portanto, só um país de cabeça para baixo que pode permitir um abuso, uma violação como essa que essa juíza praticou. Como o senhor entende, deputado, que a transferência é uma saída positiva para o presidente? Isso foi conversado nessa reunião agora? A saída positiva para o Brasil é a liberdade do presidente Lula. É uma violência prender uma pessoa sem provas, com um procedimento a jato que não foi utilizado com outros, como o Alckmin, que teve o sigilo, que foi para o TRE de São Paulo e não chegou lá tão devagar que está. Isso demonstra uma perseguição política. Então, o melhor para o presidente Lula hoje é a sua liberdade que ele nunca deveria estar preso já que essa sentença contra ele só tem um nome. É uma sentença fágil. A transferência foi em favor de uma coisa a respeito das condições dele na prisão. O Estado Democrático de Direito não comporta uma situação como essa. A democracia não comporta uma situação como essa, onde uma juíza de primeira instância se insurge contra a Constituição Federal, rasga a Constituição Federal e viola as prorrogativas de um poder. Nós vamos tratar isso com a seriedade que esse assunto merece. Isto é um fato de repercussão internacional. É algo extremamente grave do ponto de vista do precedente que nós estamos assistindo. As demais questões que dizem respeito ao presidente Lula, as condições do ponto de vista legal serão tratadas pela defesa do presidente Lula. Mas a transferência falou como é que ele está? Em que condições ele está? Deram alguma informação para vocês? Não, não. Não tivemos acesso. A única coisa que deu, a única coisa que foi possível foi encaminhar para o presidente um livro que o Frei Sérgio Gordgen havia me solicitado que entregasse a ele. O Frei é um amigo pessoal do presidente. Eu pedi então que esse livro pudesse ser entregue ao presidente Lula e a superintendente me comunicou que vai entregar esse livro do Frei Sérgio. Depois vocês podem... Deputado, o senhor falou que vai acionar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu já falei do ele. Pois é, ontem eu procurei o Maia, ele disse que não queria comentar essa questão por enquanto. Vocês acham que o Estado está evitando entrar no assunto? O que ele falou que vai fazer? Eu já falei que o presidente Rodrigo Maia compete a ele adotar as medidas judiciais, políticas, cabíveis para garantir o respeito às prerrogativas do poder legislativo. Então, o importante é que nós não podemos tratar este assunto como algo qualquer. Nós estamos diante de um fato de profunda repetição.